Metade 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 Vergonha 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 Inspecionar 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 Conformidade 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 Predaria 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 Destrutivo 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Privado 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 Associado 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 Driving Paciente 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 Metade Metade Vergonha Vergonha Inspecionar Inspecionar Conformidade Conformidade Predaria Predaria Destrutivo Destrutivo Morrer de fome Morrer de fome Privado Privado Associado 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 Paciente Paciente Informação 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 Responsável 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 Identicum 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 Gastar Relacionar Relacionar Espero 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 Crueldade 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 Passear 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 Prejudicial 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 Serviço 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 Informação Informação Responsável Responsável Idêntico Idêntico Gastar 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 Relacionar Relacionar Espero 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 Crueldade 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 Passear 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 Prejudicial 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 Serviço 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 Pecoz 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 Repreender 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 Diligente 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Utilitário 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Chalé 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 Desenvolve 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 Teimoso Teimoso Temos Temos Dignidade 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 Pacote Pacote Repreender Repreender Diligente Diligente Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Utilitário 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 A reconhecer 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 TEMOSO DIGNIDAD DIGNIDAD Estranho Obstinado Comunicar Adquirir-se 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 Resmungar 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 Murchar 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 Componente 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 Galeria 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 Consultar 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 Estranho 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 Obstinado Obstinado Comunicar 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 Murchar Componente Componente Galeria Galeria Consultar Consultar Poluição Poluição Proibir 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 Promover 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Emergência 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 Almirante Dialeto 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 Desgraça 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 Diplomacia 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 Pontual 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 Absoluto 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 Proibir Proibir Promover Promover Relação sexual Relação sexual Emergência 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 Almirante Almirante Dialeto 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 Desgraça 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 Absoluto, de várias, de várias, de várias, de várias, tímido. Tímido, 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 tímido. Suguru, 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 suguru. Dobra, dobra, dobra. Dobra, o comunismo. O comunismo. O comunismo. O comunismo. Triunfo. 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 Psoa. 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 Sofra De várias De várias Tímido Tímido Seguro Seguro Dobra Dobra O comunismo O comunismo Triunfo Triunfo Pessoa Pessoa Par Par Reinado Reinado Sofra Sofra Vegetal 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 Casar 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 Pó 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena despesas 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 incluir 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 esquecimento 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 escalar 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 Dorido 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 Conveniência 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 Vegetal Vegetal Casar Casar Pó Que vale a pena Que vale a pena Despesas Despesas Incluir Incluir Esquecimento Esquecimento Escalar Escalar Dorido Dorido Coveniência Coveniência Tor 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 Pecado 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 Avarento 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Finalmente Finalmente Faz de conta Faz de conta Faz de conta Sistema Estema 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 Fiel 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 Discussão 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 Com certeza 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 Avarento Assim sendo Assim sendo Afinalmente Afinalmente Faz de conta Faz de conta Sistema Sistema Fiel Fiel Discussão Discussão Com certeza Com certeza Adoração 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 Covardia 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 Passado 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Trazer 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 Phenomen 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 credo gratidão 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 viciado 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 feminino 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 covardia passado passado com licença com licença trazer 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 fenómen fenómen credo credo gratidão 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 viciado 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 Sofá 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 Decreto 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 Costumeiro 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 Colocar 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 Pressão 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 Apetite 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 Antiguidade Antiguidade De uma vez 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 Medio Contra 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 Sofá 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 Colocar Pressão Pressão Apetite Apetite Antiguidade Antiguidade De uma vez De uma vez Médio Médio Contra Contra Cercar 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 Panela 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 Espaço 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 Significado 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 cobertura 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 certo 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 extremo 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 maduro 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 choque empurrar 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 cercar 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 panela 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 espaço espaço significado 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 cobertura 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 extremo, maduro, maduro, choque, choque, empurrar, empurrar, navegação, temporário, 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 fogo, 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 estádio, estádio, Estádio Estádio Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Publicar 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 Estimativa 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 Orador 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 Satisfazer 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 Menção 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 Navegação Navegação Temporário 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 Fogo Fogo Estádio 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 Passar Estimativa Estimativa Orador Orador Satisfazer Satisfazer Menção Menção Ficção 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 Piedade 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 Distinguir 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 Prender-se 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 Entregar 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 Gravidade 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 Hospitalidade 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 Negativo 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 Satellite 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 Concentrado 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 Ficção Ficção Piedade Piedade Distinguir Distinguir Prender Prender Entregar Entregar Gravidade Gravidade Hospitalidade 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 Negativo 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 Satellite Satellite Concentrado 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 Especialmente 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 Pesquisa 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 Condição 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 Paciência 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 Descer 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 Assumir 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 Inspiração 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 Terra 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 Dispensar 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 Esforço 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 Especialmente 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 Condição Condição Paciência Paciência Descer Descer Assumir Assumir Inspiração Inspiração Terra Terra Dispensar Dispensar Esforço Seca 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 Evita 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 Trimestre 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 Durante 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 Considerar 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 E futuro, e futuro, e futuro, e futuro. Modesto, 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 modesto. Modesto Pobreza 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 Capacete 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 Seca Seca Evita Evita Trimestre Trimestre Durante Durante Considerar Considerar Chão 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 Futuro Futuro Modesto Modesto Pobreza Pobreza Capacete Capacete Tapinha 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 Estável 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 Entrevista 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 Desconcertar 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 Saúde 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 Debicar Debicar Depressivo 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 Informar 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 Acalentar 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 Circular 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 Tapinha Tapinha Estável 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 Entrevista 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 Desconcertar Desconcertar Saúde 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 Debicar 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 Depressivo 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 Informar 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 Acalentar 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 Circular 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 Depressivo Perseguir 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 Necessário Prolongar 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 Investir 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 Incômodo 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 Afetar 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 Desculpa 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 Aprovar 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 Trair 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 Estutísticas 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 Perseguir 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 Necessário Necessário Prolongar 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 Afetar. Desculpa. Desculpa. Aprovar. Aprovar. Trair. Trair. Estutísticas. Estutísticas. Formidável. 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 Estima. 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 Adaptar. 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 Dor. 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 Desprezar. 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 Organização. 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 Organização Franco 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 Tremers 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 Distante 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Formidável Formidável Estima Estima Adaptar Adaptar Dor Dor Desprezar Desprezar Organização Organização Franco Franco Tremers 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 Presente. 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 Difuso. 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 Compactar. 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 Refrires. 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 Receita. 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 Dinheiro. 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 Suicídio. 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 Curar. 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 Inteira. 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 Intrincado. 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 Presente. Presente. Difuso. 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 Compactar. Compactar. Referir. Referir. Receita. 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 Dinheiro. Dinheiro. Suicídio. Suicídio. Curar. Curar. Intrincado. 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 Tédio Descobrir 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 Discutir 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 Enviar 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 Fornecer 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 perplexo corresponder corresponder siena siena ponto 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 tédio descobrir descobrir discutir discutir enviar enviar fornecer fornecer recebo recebo proplexo proplexo corresponder corresponder siena 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 ponto ponto obstáculo 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 capacidade pessoal 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 banho 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 atributo atributo harmonia 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 ilustrar 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 Aumentar Ajustar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Obstáculo Obstáculo Capacidade Capacidade Pessoal Banho Banho Atributo 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 Aumentar Aumentar Atributo Atributo Ajustar Atributo Flar 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 Anarquia 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 Planar 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 Exigem 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 Casamento 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 Tortura 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 Prazer 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 Apertar 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 Modificar 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 Analisar 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 Polar Polar Anarquia Anarquia Planar Planar Exigem Exigem Casamento Casamento Tortura Tortura Parecer Parecer Apertar 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 Modificar Modificar Analisar 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 Carreira 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 Comparecer 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 Calças 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 Intromper Intromper Renda 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 Cospicu 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 Compreender 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 Fato 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 Domínio 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 Discurso 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 Carreira 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 Comparecer Comparecer Calças Calças Interromper Interromper Renda Renda Cospicu 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 Compreender 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 Fato 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 Discurso 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 Prisão 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 Empregar 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Trabalho Plenoso Assombrar 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 Ao controle, avançar, avançar, avançar. Avançar, vidro, 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 convite, 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 convite. Convite, agricultura, agricultura, agricultura. Aviante, 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 aviante. Prisão Prisão Empregar Trabalho penoso Trabalho penoso Assombrar Assombrar Ao controle Ao controle Avançar Avançar Vidro 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 Convite Convite Agricultura 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 Aviante Aviante Entável 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 Ética Ética Eatica Ética Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Vieta 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 Ipoz 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 Física Embarcar 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 Moderado 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 Recomendar 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 Notável Notável Ética Ética Faça um plano Faça um plano Faça um plano Dieta Dieta Hipótese Hipótese Som Som Física Física Embarcar 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 Moderado 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 Recomendar 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 Aparente 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 Combinar 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 Arado 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 Calão 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 Quimulto 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 Frente 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 A longa ao longo ao longo ao longo recuperar 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 calendário 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 resposta 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 aparente aparente combinar combinar arado arado calão calão tumulto tumulto frente frente ao longo ao longo ao longo recuperar 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 calendário calendário lista uma conclusão 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 Liolar 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 Destruir-se 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 Ansioso 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 Evitar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Único 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 Derrama-se Enfrentar 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 Colónia 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 Conclusão Conclusão Violar Violar Destruir Destruir Ansioso Ansioso Evitar Evitar Meio ambiente Meio ambiente Único Único Derramar Derramar Enfrentar Enfrentar Colónia Colónia Bem-sustido 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 Comércio 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 Fluido 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Mas está Velório 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 Conversação 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 Distância 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 Obra-prima 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 Escravidão 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 Tender 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 Bem-sucedido 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 Comércio Comércio Fluido 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 Majestade Majestade Velório Velório Conversação 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 Distância 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 Obra-prima Obra-prima Escravidão 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 Tender 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 Incentivar 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 Estabelecer 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 Mês 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 Túmulo 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 Dívida 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 Construir 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 Doação Vades 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 Meditares 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 Mérito 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 Incentivar Incentivar Estabelecer Estabelecer Mês Túmulo Túmulo Dívida Dívida Construir Construir Doação Doação Dados Dados Meditar Meditar Mérito Mérito Teatro 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 Incentivo 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 Cibonete Cibonete Economia 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 Sermão 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 Movimento 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 Curva 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 Elogio 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 Expansão 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 Intensável 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 Teatro Teatro Infantil Infantil Cibonete Cibonete Economia Economia Sermão Sermão Movimento Movimento Curva Curva Elogio Expansão Expansão Indispensável Indispensável Scrutínio 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 Doutrina 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 Responder Responder Campeão 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 Pedestre 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 Segundo 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 Lembrar 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 Destino 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 Censura 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 Scrutínio Scrutínio Doutrina 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 Responder Responder Campeão Campeão Pedestino Pedestre 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 Destino Acho Acho Censura Censura Persistir 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 Horrível 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 Ditador 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 Apreciar 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 Inclinar 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 Prefácio 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 Efeito 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 Independente 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 Reforçar 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 Atingir 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 Persistir Persistir Horrível Horrível Ditador Ditador Apreciar Apreciar Inclinar Inclinar Prefácio Prefácio Efeito Efeito Independente Independente Reforçar 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 Atingir Atingir Admiração 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 Raio 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 Categoria 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 Tormento União 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 Barganha 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 Imaginação 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 Examinar 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 Grosseiro 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 Frequentemente Admiração 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 Raio Raio Categoria 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 Turmento 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 União União Barganha Barganha Imaginação Imaginação Examinar Examinar Grosseiro Frequentemente Frequentemente Montante 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Abrigo 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 Conta 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 Chorar 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 Esconder 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 O ponente O ponente O ponente O ponente Compaixão 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 Prata 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 Panorama 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 Montante Montante Hoje em dia Hoje em dia Abrigo Abrigo Conta Conta Quero Chorar 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 Esconder 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 O ponente O ponente O ponente Compaixão Prata Prata Panorama Panorama Contribuir-se 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 Alternativa 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 Transbordar 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 Caridade 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 Deslizar Enganar 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 Reembolso 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 Anexar 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 Transformares 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 Contribuíres Contribuíres Alternativa 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 Transbordar Transbordar Caridade Caridade Tirania 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 Deslizar Deslizar Enganar Enganar Reembolso 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 Anexar Anexar Transformares 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Impressão 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 Refletir 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 Pavor 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 Denso 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 Placa 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 Cunitas 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 Diâmetro 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 Derivar A floresta A floresta Impressão Impressão Comum Comum Refletir 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 Conectar, Conectar, Diâmetro, Diâmetro, Derivar, Derivar, Educação, 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 Conspiração, 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 Deficiente, 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 Experiência, 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 Autor, 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 Grávida, 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 Privar, 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 Contemplar, 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 Privar, 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 Escultura 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 Educação Educação Conspiração Conspiração Deficiente Deficiente Experiência Experiência Autor Autor Grávida Grávida Privar Privar Contemplar Contemplar Preservar Preservar Escultura Escultura Habitar 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 Portanto 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 Acalmares 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 Desemprego 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 Perturbar Melancólico 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 Produção 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Ministro 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 Habitar Portanto Portanto Acalmares Acalmares Desemprego 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 Padrão Padrão Perturbar Perturbar Melancólico Melancólico Produção 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Ministro 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 Adotar Mediterr Werly Adotar 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 Rezo 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 Rezo, opressão, opressão, opressão. Garagem, atmosfera, atmosfera, atmosfera. Atmosfera, acontecer, 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 acontecer. Escolher, escolher, escolher. Excepcional, excepcional, excepcional. Excepcional, excepcional. Finalmente, finalmente. Finalmente, finalmente. Bilhão, 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 bilhão. Adotar, adotar. Rezo, rezo. Operação, opressão. Garagem, garagem. Atmosfera, atmosfera. Acontecer, acontecer. Acontecer, acontecer. Escolher, escolher. Excepcional, excepcional. Finalmente, finalmente. Finalmente, bilhão, bilhão. Emancipar, emancipar, emancipar. Emancipar, emancipar. Recusar, 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 recusar. Higiene, higiene. Higiene, higiene. Dissoluto. 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 Dissoluto, preciso, 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 preciso. Recompensa, recompensa, recompensa. Recompensa, negligência, negligência, negligência. Contato, contato. Contato, contato. Angústia, angústia. Angústia, angústia. Espécime, espécime. Espécime, espécime. Emancipar, emancipar. Recusar, recusar. Higiene, higiene. Dissoluto, dissoluto. Preciso, preciso. Recompensa, recompensa. Negligência, negligência. Contato. 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 Angústia. Angústia. Espécime. Espécime. Suspeito. 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 Visão. 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 Drenar. 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 Geometria. 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 Forcer. 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 pulso aplique 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 ignorância 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 proposta 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 aplauso 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 suspeito suspeito visão visão danar 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 geometria 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 florescer florescer pulso 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 aplique 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 ignorância ignorância proposta 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 aplauso aplauso manuscrito 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 atrito 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 Cerimônia 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 Perfurar 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 Eleição 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 Rapidez 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 Conceção 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 Território 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 Conciliar 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 Sul 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 Manuscrito 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 Atrito 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 Cerimônia Cerimônia Perfura 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 Concessão Território Território Conciliar Conciliar Sul Sul Contenda 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 Sutil 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 Cancelar 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 Repôso 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 Procurar 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 Atlético 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 Provista 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 Renderizar 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 Rederizar Eutricidade 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 Calcular 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 Contenda Contenda Sutil Sutil Cancelar Cancelar Repouso Repouso Procurar Procurar Atlético Atlético Provista Provista Renderizar Renderizar Eutricidade 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 Calcular Calcular Satisfação 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 Conduta 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 Conformar 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 Usó 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 Epidemia 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 Bagratela 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 Facilmente 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 É medida É medida É medida É medida Anunciar 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 Confiável 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 Satisfação 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 Conduta 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 Conformar Conformar Usó 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 Epidemia 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 Bagratela 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 Facilmente 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 A medida A medida A medida Anunciar Anunciar Confiável Confiável Orgulhoso 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Imposto 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 Hábito 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 Grip 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 Ignorar 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 Esvaziar 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 Carne 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 Colaborar 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 Tratar 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 Orgulhoso Orgulhoso A não ser que é A não ser que é Imposto Imposto Hábito Hábito Gripe Gripe Ignorar 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 Esvaziar 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 Carne 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 Colaborar 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 Tratar 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 Pioneiro Pioneiro Nomear 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 Enodilation Prozinha Fe 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 Alarme 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 Proveja 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 Se utusentar Se utusentar Se utusentar Se utusentar A versículo A versículo A versículo A versículo Falha 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 Desilusão 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 Pioneiro Pioneiro Nomear Nomear Tózinho Tózinho Fê Fê Alarme 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 Proveja 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 Se utusentar Se utusentar Se utusentar A versículo A versículo A versículo A versículo Falha 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 Desilusão 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 Igual 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 Vítima 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 Partem 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 Enigma 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 Misericórdia 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 Acusar 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 Culpa 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 Do que? Guerra. 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 Igual. Igual. Vítima. Vítima. Partem. Partem. Enigma. Enigma. Misericórdia. Misericórdia. Acusar. Acusar. Culpa. Culpa. Caçar. Caçar. Do que? Do que? Guerra. Guerra. Vantagem. 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 Meia-noite. 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 Registro. 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 Conter. 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 itives. Por discuss. Comendantes. 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 Chaminé 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 Crédito 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 Renome 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 Desaparecer 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 Encarnar 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 Vantagem Vantagem Meia-noite Meia-noite Registro Registro Conter Conter Armazenamento 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 Chaminé Chaminé Crédito 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 Renome 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 Desaparecer 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 Encarnar Encarnar Luto 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 Desaportes 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 Quarta Desaportes Quarta 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 Principio Principio Definar Definar Definuar Definar Definar Alm Alma Adolescência 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 Envergonhado Camada 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 Praga 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 Luto Luto Passaporte Passaporte Guarda Guarda Princípio Princípio Definhar Definhar Alma Alma Adolescência 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 Envergonhado 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 Camada 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 Praga Praga Lidar 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 Entre tias Entreter Entre Entreter 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 Superar 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 A figura A figura A figura A figura Embaraçar 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 Invadir 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 Produtos 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 Direto 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 Humanidade 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 Fornecem 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 Lidar Lidar Entreter Entreter Superar 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 A figura A figura Embaraçar Embaraçar Invadir 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 Produtos 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 Direto Direto Humanidade 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 Fornecem 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 Violência 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 extrair permanecer 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 vizinhança 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 aperto 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 estéril 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 esquisito esquisito herói 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 limpar 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 violência violência extrair extrair permanecer permanecer vizinhança aperto aperto estéril estéril condenar condenar esquisito esquisito herói herói limpar limpar apropriado 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 aspeto 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 ocupar 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 blitz 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 análise biologia 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 superfície 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 transição 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 Biogum 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 Assistente 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 Apropriado Apropriado Aspeto Aspeto Ocupar Ocupar Bilhete Bilhete Análise Análise Biologia Biologia Superfície Superfície Transição Transição Biogum 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 Assistente Assistente Manter 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 Público 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 Abstrato 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 Residente 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 Rapidamente Exposição 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 Lacuna 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 Brisa 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 Completo 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 Viver 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 Manter Manter Público Abstrato 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 Residente Residente Rapidamente Rapidamente Exposição 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 Lacuna Lacuna Brisa 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 Completo 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 Dever 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 Raramente 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 Premium 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 Continuar 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 Típica Típica Pissajayro 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 Operar 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 Silêncio 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 Fama 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 Congresso 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 Analogia 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 Raramente Raramente Prémio Prémio Continuar Continuar Típica Típica Pessegeiro Pessegeiro Operar 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 Silêncio Silêncio Fama 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 Congresso Congresso Analogia 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 Fascinar 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 imitar 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 rotina 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 fantasma 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 veia 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 sufragio 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 Vestígio Ganhar 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 Postergas 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 Afecinar Afecinar Opor Opor Imitar Imitar Rotina Rotina Fantasma Fantasma Veia Veia Sufragio 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 Vestígio Vestígio Ganhar 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 Postergas 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 Química 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 Is it 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 Permitir, 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 remédio, 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 descanso. Descanso, 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 vingança, vingança, vingança. Testemunha, testemunha, testemunha. Quadro, armeção. Quadro, armeção. Quadro, armeção. Quadro, armeção. É bono. É bono. É bono. É bono. Crepúsculo. 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 Química. Química. Is it? Is it? Permitir. Permitir. Remédio. Remédio. Descanso. Descanso. Vingança. Vingança. Testemunha. Testemunha. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Abono. Abono. Crepúsculo. Crepúsculo. Método. 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 Sério. 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 Limora. 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 Padronizar. 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 Poucos. Poucos. Poucos Poucos Permissão 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 Portão 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 Equipar 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 Dobrado 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 Travessura 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 Método Método Série Série Limora Limora Padronizar Padronizar Poucos Poucos Permissão 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 Travessura Travessura Universidade 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 Aparalho 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 Estante 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Todo 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 Distinto 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 Algebra 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 Exagerar 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 Alphabetizado Alphabetizado Imperativo 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 Universidade 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 Aparalho 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Exagerar 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 Alphabetizado 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 Imperativo Imperativo Simbolo 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 Direção 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 Máxima 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 SUPLICAR 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 RESTRINZIR 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 Estrutura 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 Discípulo 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 Irás 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 Declarar 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 Simbolo Simbolo Direção Direção Máxima Máxima Suplicar Suplicar Restringir Restringir Mercadoria Mercadoria Estrutura 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 Declarar Expedição 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 Selene 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 Trégua 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 Decidir 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 Encantar 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 empreendimento 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 ruína 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 encontro 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 digestão 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 competir 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 expedição expedição selene selene trégua trégua decidir decidir encantar 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 empreendimento 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 ruína ruína encontro 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 digestão 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 competir competir liberta liberar 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 ou orbita O órbita. O órbita. O órbita. Etaque. 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 Empreender. 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 Potencial. 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 Perdão. 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 Investigar-se. 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 Falta. 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 Falta Intenso 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 Campanha 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 Deliberar Deliberar O Orbita O Orbita Ataque Ataque Empreender Empreender Potencial Potencial Perdão Investigar 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 Falta Falta Intenso 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 Campanha 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 Desespero 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 Intragir 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 provar 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 prospectar 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 abandono 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 psicologia 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 declaração 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 época 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 comparar 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 reputação 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 desespero desespero interagir 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 provar 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 prospectar 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 abandono 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 psicologia 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 declaração 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 Época Época Comparar Comparar Reputação Reputação Tosse 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 Distribuir 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 Previsão 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 Nutrir 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 Lamento 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 Tragédia 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 Lógica 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 Antipatia 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 Arrogante 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 Cronograma 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 Tosse Tosse Distribuir 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 Previsão Previsão Nutrir Nutrir Lamento 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 Tragédia 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 Lógica Lógica Antipatia Antipatia Arrogante 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 Cronograma 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 Acessível 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 Gramática 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 Desenvolvização 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 Atenção, popa, 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 fluxo, fluxo, fluxo. Minucioso, 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 minucioso. Surpreender, surpreender, surpreender. Riqueza, riqueza, riqueza. Período, acessível. Acessível, imamorial, imamorial. Gramática, gramática. Generalização, generalização. Popa, popa. Fluxo, fluxo. Minucioso, minucioso. Surpreender, surpreender. Riqueza, riqueza. Período. Período. Lazer. 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 Tensão. 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 Valioso. 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 Veículo. 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 Converter 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 Extinto 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 Solução 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 Farinha 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 Órgão 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 Perspetiva 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 Lazer Lazer Tensão Tensão Valioso 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 Veículo Veículo Converter 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 Extinto 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 Solução Solução Farinha Farinha Órgão 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 Mere Raciona ao Raciona ao Raciona ao Raciona ao Animar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Criança 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Coventil 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 De uma vez só DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ CHEGADA 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 PARTIDA 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 MARÉ MARÉ RACIONAL ANIMER ANIMER SER BOM PARA SER BOM PARA CRIANÇA O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE COMBESTIVEL 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 DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ CHEGADA CHEGADA PARTIDA PARTIDA Dobrar 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 Dimit 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 Idiote Chintome 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 Fundição 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 Geleira 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 Adversidade 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 Realizar Segurança 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 Herdar 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 Dobrar Dobrar Limite Limite Idiota Idiota Sintoma Sintoma Fundição Fundição Geleira 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 Adversidade Adversidade Realizar Realizar Segurança 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 Herdar Herdar Prejuízo 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 Infância Infância Ligação 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 Brigo 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 Infinito 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 Mobilia 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 Continente 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 Porcento 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 Bussola 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 Confundir 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 Prejuízo Prejuízo Infância Infância Ligação 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 Perigo 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 Infinito 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 Mobilia 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 Continente 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 Porcento Porcento Deze Filhar 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 Sinceridade Transferir 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 Perapia 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 Fator 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 Nacionalidade 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 Acesso 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 Indicar 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 Proposição 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 Tenir 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 Frágil 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 Sinceridade Sinceridade Transferir 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 Perapia 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 Fator Fator Nacionalidade Nacionalidade Acesse 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 Frágil Frágil Herança 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 Desordem 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 Aluguel 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 Cutar 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 Arquitetura 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 Criativo 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 Diminuir 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 Fritar Declínio 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 Herança Herança Desordem Desordem Aluguel Aluguel Cutar Cutar Arquitetura Arquitetura Pregar Pregar Criativo 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 Diminuir 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 Fritar 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 Declínio Declínio Acidente 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 Absorver 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 Realização 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 Patente 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 Superado 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 Conhecer 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 Consumir 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 Testio 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 Amizade 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 Indústria 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 Acidente 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 Absorver Absorver Realização 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 Patente 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 Separado Separado Map Amizade Amizade Indústria Indústria Desvenessa 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 Ênfase 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 Esplêndido 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 Sátira 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 Em geral Em geral Em geral Excelente 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 Vívido 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 Torcer 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 Atrás 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 Proceguir Proseguir Proceguir Proceguir Desveneça Desveneça Ínfase Ínfase Esplêndido Esplêndido Sátira Sátira Em geral Excelente Excelente Vívido Vívido Torcer Torcer Atrás Atrás Prosseguir Prosseguir Isolar 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 Tentativas 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 Notório 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 Proprio 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 Ampliar 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 Receber 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 Decepcionar 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 Suportar 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 Consequência 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 Irresistível 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 Isolar Isolar Tentativas Tentativas Notório Notório Próprio Ampliar Ampliar Receber Receber Decepcionar Decepcionar Suportar Consequência Consequência Irresistível Irresistível Icnoamico 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 Nativo Anterior 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 Criatura Criatura Limitar 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 Atenção 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 Aproveitar 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 Compartilhar 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 Alívio 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 Nem 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 Económico Económico Nativo Anterior Anterior Criatura Criatura Limitar Limitar Atenção Atenção Aproveitar Aproveitar Compartilhar Compartilhar Alívio Alívio Nem Nem Adutivo 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 Nervoso 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 Memória 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 Conciso 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 Verso 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 Política 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 Jóia 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 Consciente 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 Comprimento 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 Nubuloso 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 Adutivo Adutivo Nervoso Nervoso Memória Memória Conciso Conciso Verso Verso Política Política Joia Joia Consciente Consciente Comprimento Comprimento Nubuloso Nubuloso Orientação 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 Identificação 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 Importar 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 Pergão 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 Ocance 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 Cooperação 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 Profecia 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 SEMIANTE CONCURSO CONCURSO LARGO 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 ORIENTAÇÃO ORIENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO IMPORTAR IMPORTAR PEGÃO PEGÃO OCANCE OCANCE COOPERAÇÃO PROPECIA 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 SENIANTE SENIANTE CONCURSO 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 LARGO 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 IMITAÇÃO 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 SUBSTÅNCIA SUBSTÄNCIA 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 PECULIARIDADE Peculiaridade Dominar Silencioso Preparar Preparar Instituição 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 Preencha 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 Perságio 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 Devastação 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 Imitação Imitação Substância Substância Peculiaridade 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 Dominar 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 Silencioso Silencioso Preparar 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 Instituição 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 Preencha 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 Valor 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 Melhorados Contraditório Contraditório Muto 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 Diário 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 Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Propriedade 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 Oceano 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 Felicitar 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 Valor Melhorares Melhorares Contraditório Contraditório Mútuo Mútuo Diário Diário Certificar-se de que? Certificar-se de que? Propriedade Propriedade Oceano Oceano Felicitar Felicitar Paixão Paixão Múria Múria Maioria Maioria Zelo 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 Tonte 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 Traduzir 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 Sincero 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 Escassez 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 Apagar 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 Ilegalmente 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 Extinguir 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 Maioria Maioria Zelo Zelo Tonto Tonto Traduzir Traduzir Sincero Sincero Escassez Escassez Parece Apagar Apagar Ilegalmente Ilegalmente Extinguir Extinguir Picante 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 Risco 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 Mente 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 Opinião 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 Semblet 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 Exercício 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 república 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 comportamento 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 procedimento 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 fardo 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 picante picante risco risco mente mente opinião opinião semblante semblante exercício 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 república república comportamento comportamento procedimento 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 fardo fardo Conquistar 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 Frosch Extensão 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 Proporcionar 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 Predizer 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 Justificar 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 Malícia 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 Bem feitoso. Bem feitoso. Bem feitoso. Bem feitoso. Compra. 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 Mistura. 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 Conquistar. Conquistar. Feroz. Feroz. Extensão. Extensão. Proporcionar. Proporcionar. Predizer. Predizer. Justificar. Justificar. Malícia. Malícia. Bem feitoso. Bem feitoso. Compra. Compra. Mistura. Mistura. Congelar. 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 Escluir. 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 Refúgia. 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 Ostentar. 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 Ostentar Temperamento 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 Disfarce 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 Essencial 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 Transgressão 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 Verômetro 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 Herdeiro Herodairo 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 Congelar Congelar Excluir Excluir Refúgia Refúgia Ostentar Ostentar Temperamento Temperamento Disfarce Disfarce Essencial Essencial Transgressão Transgressão Barómetro Barómetro Herodairo Herodairo Escapo 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 Providenciar 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 Negrau 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 Produzir 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 Defeito 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 Entesiasmo 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 Equador Estágio 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 Resgatar 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 Corredor 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 Escape Escape Providenciar Providenciar Negrau Negrau Produzir Produzir Defeito Defeito Entusiasmo 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 Equador Equador Estágio Estágio Resgatar 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 Corredor 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 Plástico 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 Capaz 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 Relegras Relegrar 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 Estrangeiro Estrangeiro-me Atitude 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 Durável 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 Beira 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 Catástrofe 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 Perfissão 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 Trabalho 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 Plástico Capaz Capaz Relembrar Relembrar Estrangeiro Estrangeiro Atitude Atitude Durável Durável Beira Beira Catástrofe 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 Perfissão Perfissão Trabalho Trabalho Repetirel 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 acompanhar, 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 conceder, conceder, conceder. Adequado, 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 adequado. Persuídeo. 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 Localização. 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 Total. 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 Salário. 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 Suspender. 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 Desistir. 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 Repetir. 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 Acompanhar. Acompanhar. Conceder. 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 Adequado. Adequado. Pessoídeo. Persuídeo. Localização Localização Total Total Salário Salário Suspender Suspender Desistir Desistir Identidade 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 Mexer 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 Canal 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 Flutuador 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 Dúvida 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 Acima 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 Profundo 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 Danificar 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 Mudança 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 Excesso 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 Identidade Identidade Mexer 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 Canal 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 Flutuador Flutuador Dúvida 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 ACIMA ACIMA PROFUNDO PROFUNDO DANIFICAR DANIFICAR MUDANÇA MUDANÇA EXCESSO EXCESSO PROPORÇÃO 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 Pasto 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 Significar 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 Ganho 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 Vago 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 Contagio 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 Popularidade 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 Difundidum 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 Difundido Útil 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 Horror 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 Proporção Proporção Pasto Pasto Significar Significar Ganho Ganho Vago Vago Contágio Contágio Popularidade Popularidade Difundido Difundido Útil Útil Horror 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 Simetria 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 Enfeite Alterar Fresco 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 Ativo 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 Alimentação 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 Madeira 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 Consolo 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 Definição 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 Entrada 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 Simetria 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 Enfeite Enfeite Alter Alterar 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 Fresco Fresco Ativo Ativo Alimentação 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 Entrada Entrada Solidou 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 Cometer 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 Estufa 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 Já 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 Provivência Providência 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 Implicar Implicas. 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 Deserto. 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 Atrezar para. Imediato. 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 Descanse. 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 Sólido. Sólido. Cometer. Cometer. Estufa. Estufa. Já. Já. Providência. Providência. Implicar. Implicar. Deserto. 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 Atrasar para. Atrasar para. Imediato. Deserto. Imediato. Descanse. Descanse. As vezes. vezes, às vezes, às vezes, às vezes, elegia, 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 elegia. Maravilha. 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 Participar. 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 Reforma. 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 Ocupação. 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 Gerar. 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 Ocupação. 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 Admitem, 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 admitem As vezes, as vezes Elegia, elegia, maravilha, maravilha, participar, participar, reforma, reforma, ocupação, ocupação, gerar, gerar, traço, traço, Argumento, argumento, admitem, admitem, miniatura, 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 inseto, 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 Microscópio, 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 Perceber 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 Filme 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 Retorta 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 Filme 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 Voar Tropeçar 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 Temporada 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 Miniatura Miniatura Inseto Inseto Microscópio Microscópio Perceber Perceber Filme Filme Retorta Retorta Gênio Gênio Voar Voar Tropeçar Tropeçar Temporada 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 Exportar 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 Vajular 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 Ambíguo 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 Termômetro 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 Suborno 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 Preferível 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 Ocasião 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 Custo 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 Sentido 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 Evidência 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 Exportar Exportar Vajular Vajular Ambigo Ambigo Termômetro Termômetro Suborno Suborno Preferível Preferível Ocasião Ocasião Custo Custo Sentido Sentido Evidência 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 Função 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 Expirão 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 Expressão Confiança Nervo 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 Ária 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 Casamento 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 Atrai 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 Restaurar 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 Afirmação 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 Função Função Esporão Esporão Expressão Expressão Confiança Confiança Nervo Nervo Área Área Casamento Casamento Atrai Atrai Restaurar 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 Afirmação Afirmação Documento 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 Começar 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 Sobre 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 Palha 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 Exigir 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 Pessimista 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 Raro 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 Dividir 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 Cuspir 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 Testemunho 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 Documento 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 Começar Começar Sobre 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 Pessimista Raro Raro Dividir Dividir Cuspir Cuspir Testemunho Testemunho Envolver 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 Retorna 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 Senor 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 Característica Proteger 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 Prever 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 Aniversário 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 Vácuo 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 Excelente! 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 Agarrar 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 Envolver Envolver Retorna Retorna Senior Senior Característica Característica Proteger Proteger Prever 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 Aniversário 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 Vácuo Vácuo Excelente Excelente! Excelente! Agarrar 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 Solitário 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 Comunidade 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 Amor 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 Conhecimento 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 Incapacidade 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 Luta 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 Temperança 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 Nu 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 Vento 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 estada 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 solitário solitário comunidade comunidade amor amor conhecimento conhecimento incapacidade incapacidade luta temperança temperança nu nu vento vento estada estada contar com Contar com Contar com Contar com Impulso 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 Briante 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 Espetáculo 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 Pedido 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 Penetrar 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 Algrar 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 Verificar 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 Resultado 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 Piena 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 Contar con Contar con Impulso 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 Brilhante Brilhante Espetáculo Espetáculo Pedido 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 Penetrar Penetrar Algrar Algrar Verificar 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 Resultado 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 Piena Piena Fonte 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 Externo 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 Prado 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 Aristocracia 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 Assimilar 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 Treinador 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 Lançamento 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 A visão A visão A visão A visão Alegre 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 A auxiliado A auxiliado A auxiliado A auxiliado Fonte Fonte Externo Externo Prado Prado Aristocracia Aristocracia Assimilar Assimilar Treinador Treinador Lançamento 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 Auxiliar Convencer Convencer Gerir Quase Estado 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 Interação 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 Incurável 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 Final 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 Estátua 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 BRUTO SERVIR 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 CONVENCER CONVENCER GERIR GERIR QUASE QUASE ESTADO ESTADO INTERACÇÃO INTERACÇÃO INCURÁVEL 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 FINAL FINAL ESTÁTUA 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 BRUTO BRUTO SERVIR SERVIR GESTO 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 Oposto Frase 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 Distrito 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 Aceita 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 Passatempo 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 Determinar 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 Disciplina 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 Resumir 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia GESTO GESTO OPOSTO OPOSTO FRASE FRASE DISTRITO DISTRITO ACEITA ACEITA PASSATEMPO PASSATEMPO DETERMINAR DETERMINAR DISCIPLINA RESUMIR 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 A FILOSOFIA FULOSOFIA FUNDIDA 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 Fundida, fundida, implemento, 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 a felicidade, a felicidade Sugerir 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 Antecessor 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 Inimigo 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 Fábrica 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 Tato 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 Fundida 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 Implemento 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 A felicidade A felicidade Sugerir 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 FÁBRICA PÁS PÁS TATO TATO ALTURA ALTURA PROPOR 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 ASSENTIMENTO 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 HABILITAR 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 CONSALHO 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 SUBURIAD 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 Quantidade Finança 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 Generoso 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 Simaira 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 Primitivo 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 Propor Propor Assentimento Assentimento Habilitar Habilitar Conselho Conselho Seburear Seburear Quantidade 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 Finança 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 Generoso Generoso Simaira 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 Primitivo 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 Traição 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Justo 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 Imenso 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 Despertar 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 Grama 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 Ocorrer 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 Variar 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 Germe 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 Detalhe 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 Traição Traição Nas proximidades Nas proximidades Justo E imenso E imenso Despertar Despertar Grama Grama Ocorrer Ocorrer Variar Variar Germe Germe Detalhe Detalhe Abordagem 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 Mastigás 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 Depender 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 Recorrer 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 Genuíno 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 Interpretar 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 Impressionante 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 Reprovação 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 Dramaturgo 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 Decorares 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 Abordagem Abordagem Mastigares Mastigares Depender Depender Recorrer Recorrer Genuíno Genuíno Interpretar Interpretar Impressionante Impressionante Reprovação Reprovação Dramaturgo Dramaturgo Decorares 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 Enganação 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 Temperatura 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 Resolver 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 Insistir 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 Maravilhoso 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 Inspirar 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 Constante 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 passar 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 principalmente 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 colheita 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 enganação enganação temperatura temperatura resolver resolver insistir 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 maravilhoso maravilhoso inspirar inspirar constante 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 passar passar principalmente 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 colheita 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 voto 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 incrível incrível estatura 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 Esticam 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 Lixo 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 Imaginarium 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 Estronomia 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 Devenaio 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 Especial 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 Incrível Estatura 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 Selecionar 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 Esticam 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 Lixo 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 Imaginário Imaginário Astronomia Astronomia Devenaio Devenaio Especial Experimentares 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 Traidor 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 Reduzir 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 Metropol 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 Teples Lece Loci 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 Oficial 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 Tarefa 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 Suave 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 Garantir 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 Missão 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 Experimentar 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 Traidor Traidor Reduzir Metrópole 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 Laço Laço Oficial 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 Tarefa 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 Suave Suave Suave. Garantir. Garantir. Missão. Missão. Concreto. 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 Resistir. 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 Gênero. 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 Oportunidade. 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 Acelerar. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Acusação. 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 Câncer. 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 Lixo. 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 Armamento. 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 Concreto. Concreto. Resistir Resistir Gênero Gênero Oportunidade Oportunidade Acelerar Lidar com Lidar com Acusação Acusação Câncer Câncer Lixo Lixo Armamento Armamento Eumentar 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 Elementar Importam 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 Dura 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 Indignação 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 Subtrair 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 Persuadir 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 Frida 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 Tunscópio 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 Física 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 Subir 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 Elementar Elementar Importam Importam Dura Dura Indignação 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 Subtrair 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 Persuadir 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 Filipe Feliz Fernanda Física ihm países Física Qual é? Física Subir Imigrante 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 Subúrbio 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 Piolat 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 Carpintero 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 Pausa 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 Utilizar 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 Transporte 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 Carimbo 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 Obedecer 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 Aceitar. Imigrante. Imigrante. Subúrbio. Subúrbio. Piorar. Piorar. Crepinteiro. Crepinteiro. Pausa. Pausa. Utilizar. Utilizar. Transporte. Transporte. Carimbo. Carimbo. Obedecer. Obedecer. Aceitar. Aceitar. Solgade. 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 Grau. 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 Incidente. 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 Merecer. 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 Substituir. Substituir 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 Identificar 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 Positivo 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 Afiado 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 Pista 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 Miares de Soldado Soldado Grau Grau Incidente Incidente Merecer Merecer Substituir Substituir Identificar Identificar Positivo Positivo Afiado Afiado Pista 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 Milhares de Milhares de Tendência 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Secretário 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 Bem-estar Erro Acordado 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 Pressa 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 São 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 Queixa 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 Sultrar 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 Tendência 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Secretário Secretário Bem-estar 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 Erro Erro Acordado 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 Pressa 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 São São Queixa 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 Sultrar 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 Expandir Significativo 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 Trono 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 Trono, trono, saída, 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 esboço, projeto, esboço, projeto. Esboço, projeto, esboço, projeto, obscurecer, 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 embarcação, 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 embarcação. Vente. 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 Sensível. 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 Respirar. 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 Expandir. Expandir. Significativo. 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 Trono. Trono. Saída. Saída. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Obscurecer. Obscurecer. Embracar. 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 Respirar Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Aviação 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 Ridículo 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 Abandonar 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 Reciclar 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 Oferta 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 Dificuldade Dificuldade Puro 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 Intentar Intentar Reação 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 Com um ouro Com um ouro Aviação 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 res изменится Ridículo Abandonar Abandonar Reciclar Reciclar Oferta Oferta Dificuldade Dificuldade Puro Puro Intentar Intentar Reação Reação Queimar 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 Possível 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 Ansiar 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 Propósito 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 Explorar 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 Instalação 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 Eloquência 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 Qualificar 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 Conservador 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 A falácia A falácia A falácia A falácia Queimar Queimar Possível Possível Ansiar Ansiar Propósito Propósito Explorar 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 Instalação Instalação Eloquência Eloquência Qualificar 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 Conservador Conservador Falácia Falácia Procriar 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 Posteridade Poster 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 E o aumento, e o aumento, e o aumento, e o aumento, supremo, supremo, supremo. Exótico, 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 exótico. Juramento, juramento, juramento. Juramento, comporta-se, 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 jurar, jurar. Jurar, jurar. Reunir, reunir. Reunir, reunir. Procriar. Procriar. Posteridade. Posteridade. Compensar. Compensar. Elemento. Elemento. Supremo. Supremo. Exótico. 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 Juramento. Juramento. Comporta-se. Comporta-se. Jurar. Jurar. Reunir. Reunir. Coragem. 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 Científico. Científico. científico, 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 transparente, 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 transparente. Constituição 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 Selvagem 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 Especialista 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 Grato 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 Afirmar 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 Miser Miseria 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 Parlamento 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 Coragem Coragem Científico Científico Transparente Constituição Constituição Selvagem Selvagem Especialista Especialista Grato Grato Afirmar Afirmar Miséria Parlamento 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 Revolta 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 Coveniente 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 Explicar Conferência 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 Eficiência 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 Aconselhar 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 Representar 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 Falar 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 Revolta Revolta Antiguidade Antiguidade Conveniente Conveniente Ponte 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 Explicar 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 Conferência 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 Eficiência 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 Aconselhar Representar Representar Falar Falar Classificar 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 Irritar 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 Substitute 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 Exatamente, 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 exatamente. Reino, reino, reino. Reino, levantar, 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 criminoso, criminoso, criminoso. Recurso. 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 Descendência. 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 Glicado. 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 Classificar. Classificar. Irritar. 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 Substituto. Substituto. Exatamente. Exatamente. Reino. Reino. Levantar. 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 Criminoso. Criminoso. Recurso. 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 Descendência. 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 Glicado. 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 Iltronicum Iltronicum Tesouro 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 Personalidade 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 Extra Nelta Extra Nelta Extra Nelta Extra Nelta Colar 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 Expor 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 Delight 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 Rigoroso 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 Descrever Instrução 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 Electrónico Electrónico Tesouro Tesouro Personalidade Astronauta Astronauta Colar Colar Expor Expor Deleite Deleite Rigoroso Rigoroso Descrever Descrever Instrução Instrução Especular 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 Absurdo Absurdo Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Planeta 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 Grave 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 Febre 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 Construtivo 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 Elvo 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 Sonolento 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 Ameaça 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 Especular Especular Absurdo Absurdo Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Planeta Planeta Grave Grave Febre 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 Construtivo 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 Alvo 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 E Ameaça Derreira Derreira Contrastes 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 Ofendir 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 Obrigação 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 Insulto 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 Torção 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 Defesa 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 Fundo 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 Faculdade 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 Barreira 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 Contrastes 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 Ofender 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 Obrigação 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 Desculpa Fundo Naão Cralis Defesa Defesa Fundo Fundo Decair Decair Botão 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 Graduado 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 Religioso 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 Citar 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 Fumaça 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 Estilo 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 Legislação 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 Geladeira 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 Estes, 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 fundação, 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 fundação. Botão, botão, graduado, graduado, religioso, religioso. Citar, citar, fumaça, fumaça, estilo, estilo. Legislação, legislação, geladeira, geladeira. Estes, 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 fundação, fundação. Peno, 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 peno. Tintura, 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 tintura. Especializar, especializar, especializar. Contagem, 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 contagem. Em dobro, em dobro, em dobro. Sensato, 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 sensato. Situação Relance 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 Arrepender 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 Complicado 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 Tintura Especializar Especializar Contagem Contagem Em dobro Em dobro Sensato Sensato Situação Situação Relance Relance Arrepender Arrepender Complicado Complicado Luvã 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 Alguia 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 Garantia 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 Problema 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 conceito 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 empresa 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 sem 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 dispositivo 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 benefício 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 vencimento 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 luva Luva Alegria Alegria Garantia Garantia Problema Problema Conceito Conceito Empresa Empresa Sem Sem Dispositivo Dispositivo Benefício Benefício Vencimento 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 Obrigado.